Olá seja bem-vindo ao canal meio retrô um canal eclético e por ser eclético falo sobre vários assuntos a bordo de vários assuntos aqui no meu canal ok entre eles informática e eu quero dizer para você em direto ao ponto né na minha opinião deixar bem claro não compre esse monitor pc top monitor slim de 18 tanto faz de 10 de 15 de 18 e 19 tá não compre esse monitor porque tá aqui tô mostrando a caixa para vocês tá porque aqui tá ele aqui ó a princípio é muito bonito tá bom preço você vai comprar por causa do preço paguei nele 339 reais 329 perdão 329 reais até pelo Mercado Livre ele tá custando quase 400 é mais caro com o mercado eu paguei a bicho peguei o dinheirinho que eu tinha lá no banco e 350 zerei o porquinho lá né eu fui eu comprar porque eu comprei eu vou explicar depois tá mas porque você não aconselha vocês estão vendo o reflexo dele aqui vou virar aqui não sei se vai aparecer na gravação parece até um vidro de tubo ctr alto brilho isso é muito ruim tá muito ruim tá muito ruim segundo a qualidade da imagem ele inclina para o azulado terceiro nesse daqui claro que não é obrigado a vindo os outros vem uma pequena mancha que como tivesse alguma coisa em cima de um led alguma coisa aqui nada que vai me prejudicar no que eu vou fazer não tá porque eu comprei esse monitor terceiro a frequência dele é só é só em 70 hertz se for em 720 se for em 720 720 por 400 alguma coisa nem 1200 720 não o resto é só 60 bom de princípio isso parece não fazer diferença mas faz diferença tá bom então dito isso eu esqueci mais nada não não esqueci mais nada então essa é a minha opinião ok de repente alguém um vendedor não vai gostar de ver esse vídeo vai entrar aqui no canal vai dizer que o cara não sabe de nada que o cara é velho né é é assim mesmo isso faz parte do comércio é igual até que piques né agora até que piques tão repetindo o precinho é bom é porque porque você comprou esse monitor não comprou logo uma vez o melhor porque o melhor é a partir de 700 reais o de marca a partir de 700 reais eu não tinha grana para isso e eu precisava de um fazer um monitor que tivesse hdmi ele tem hdmi e vga por causa do que do raspberry poder fazer meus testes aqui que eu não quero usar o meu monitor de trabalho ali de cobaia bota cabo tira cabo então deixa aqui o cabinho já tá tudo aqui ligado eu faço os meus testes no computador aqui e faço meus testes de raspberry entendeu então eu falei não vou me fazer grandes investimentos comprei 16 por 9 10 reais a mais eu podia trazer um de 19 polegadas mas ele não era 16 por 9 era 16 por 10 era maior um bocadinho eu queria 16 por 9 screen pronto eu falei bom por mais simples que eu seja que ele seja deve ser bom quando eu abri fiquei decepcionado é muito bonito essa imagem daqui mas o que eu queria que era para também filmar a tela já complica um pouco não tem boa filtragem você descobre isso quando você pega o celular que você vai aproximado assim das coisas e começa a haver uma interferência muito forte ao nosso olho a gente não percebe o celular pega mas é melhor do que eu tentar gravar através de um monitor é ctr né de tubo é strtr esqueci o que é de tubo melhor do que porque aquela linha de retraço fica querendo uma barra eu já expliquei os motivos estou explicando agora outros motivos do porquê que eu comprei isso aqui tá então eu precisava de um disso aqui fora isso que isso aqui eu vou utilizar para o projeto ali vou limpar a mesa precisava de um outro monitor ali para não mexer justamente não mexer no meu ali não ficar tirando do lugar isso aqui eu posso tirar daqui bota ali no cantinho eu posso mostrar as coisas estou vendo que eu estou mostrando entendeu então foi por isso que eu comprei esse daqui mas ele não é bom tá ele não é bom se você vai comprar um monitor principalmente para quem joga jogos que é o que é de 70 hertz para cima gente vai de comprar uma coisa logo de marca de uma vez o samsung uma lg uma coisa de marca tá e obviamente eles não vem com esse brilho todo aqui na tela estou me vendo aqui tranquilamente tranquilamente parece que isso aqui é um tubo de vidro parece que é um tubo de vidro fora isso como eu já disse ele puxa para o azul mas de repente outros modelos de repente tem até algum ajuste aqui no comando que eu ainda não vi não sei né de repente tem como modificar aqui um pouquinho a imagem a imagem é bonita a imagem é bonita mas é um colorido diferente para o que eu comprei vai quebrar o galho uma outra coisa é que olha que curioso eu instalei aqui que eu estou justamente para mostrar isso aqui o debian que eu vou mostrar o debian br cdd de versão acho que é dois pontos alguma coisa bacana instalou bonitinho só que na hora de entrar o monitor é não aceita a frequência aí eu pego um monitor velho velho um lg de tubo de 15 polegadas bota aqui funciona direitinho que vocês vão ver na imagem funciona e aqui não pega tenho quase certeza que se eu pegar o meu monitor ali que é que é um ocr que é um bom monitor né vou botar aqui e ele vai funcionar já botei aqui um positivo e não funcionou para o equipe também não funcionou né de um tá dando algum problema aqui na instalação mas quando eu boto o ctr funciona o de tubo funciona bem então tá aqui essa é minha dica do meu vídeo né que eu já fiz como eu já disse quem vende esse monitor não vai gostar desse meu vídeo vai entrar aqui vai dizer que eu não sei de nada que é um ótimo monitor blá 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 fazer o que né depois se eu masi que não foi avisado alto brilho isso é ruim é cor inclinada para o azul o que mais que eu vi mancha na tela se eu puder inclinar o vidro se dá pra ver assim né eu cheguei até a pensar que a minha câmera estava com um problema de mancha é aquela dali que eu nunca tinha visto antes não é o monitor pode você não vai trocar não porque é uma coisa à toa e o nisso casa que o vendedor não teve culpa também tudo lacradinho direitinho tá é além do que não vai resolver o problema do brilho outras coisas mais não resolve tá não resolve então deixa assim mesmo vai ver eu vou utilizar aqui no respiro eu já testei lá dentro e dá para funcionar para fazer os vídeos ok então muito obrigado pela sua atenção é esse eu queria dizer sobre esse monitor então tá aqui mostrar de novo a caixa na minha opinião não compre esse monitor do o pc top ok obrigado pela sua atenção deixa abençoe até o próximo vídeo tchau tchau fui